Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como reconhecer dinheiro falso e se proteger de golpes? Comércio perdeu 1.600 postos de trabalho no Pará segundo o Diese. 15 novos radares serão instalados em Belém. Mais de 1.700 vagas para o Procel da UEPA estão disponíveis no Pará. O trabalho desenvolvido pela APAI. E na entrevista de hoje vamos falar sobre furto de energia. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um crime grave que causa danos à população. Como se prevenir de golpes com notas falsas. A produção dessas cédulas falsificadas gera muitos prejuízos e faz vítimas em todo o Brasil. Saiba nesta reportagem que abre o Jornal de hoje como identificar esse tipo de fraude. Na mesa estão dispostas notas falsas e notas verdadeiras. Nos valores de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. De longe elas não parecem muito diferentes. Mas ao serem tocadas e observadas com um pouco mais de atenção, é possível perceber que não se assemelham. No ano passado, o estado do Pará ficou em 14º lugar no número de notas falsas em circulação. O dado é preocupante. E o Banco Central trabalha com uma série de mecanismos para evitar as falsificações. As pessoas ao pegar e verificar pelo menos a marca d'água, o fio de segurança também, mas notadamente marca d'água, número escondido, quebra-cabeça e sentir o relevo da cédula. Então a nossa família se caracteriza por elementos específicos em cada denominação. Nós falamos que a R$ 50 e R$ 100 tem a faixa holográfica, as cédulas de R$ 10 e R$ 20 tem uma barra rolante, uma tinta especial, que ao mexer com a cédula, como que rola uma barra. E as cédulas de R$ 2 e R$ 5, por ser de menor valor, elas não têm essa diferenciação, mas elas têm um verniz especial, que faz com que elas dorem mais. Passar nota falsa é crime. Daí a importância da identificação. Para isso, o Banco Central disponibiliza uma série de informações e desenvolveu também um aplicativo. Nós internamente disponibilizamos um farto material, tanto no site do Banco Central, quanto o material que é entregue em cursos e palestras que nós ministramos. Além disso, é muito importante o aplicativo, que está disponível na internet para baixar, e qualquer smartphone, ele recebe isso. É um elemento adicional onde estão os principais elementos que você pode comparar. Uma cédula que você tenha com os elementos de segurança. O Banco disponibiliza as informações, mas é importante lembrar que ele não faz a troca dessas notas. Infelizmente, nós não trocamos que seria um estímulo à falsificação. Por isso, é importante que as pessoas conheçam as cédulas, verifiquem no ato do recebimento e não se constranjam em observar os elementos de segurança. No estado do Amazonas, mais de 600 mil pessoas precisam fazer o recadastramento biométrico. Os eleitores que não realizarem seu cadastro poderão ter o título de eleitor cancelado. Cerca de 620 mil pessoas ainda não realizaram o recadastramento biométrico na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas estará realizando o recadastramento até o dia 26 de fevereiro de 2016. A meta é cadastrar mais de um milhão de pessoas. O eleitor que não fizer o cadastro obrigatório dentro do prazo terá o título de eleitor cancelado. Para realizar a biometria, o eleitor precisa agendar o atendimento escolhendo data, horário e local. No momento do recadastro, é necessário ter em mãos um documento oficial com foto, título de eleitor e comprovante de residência. O agendamento é feito na página do TRE Amazonas, que é www.tre-am.jus.br E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais que você gosta aqui em Belém e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Envie para o WhatsApp 98802-3444. Cerca de um milhão de estudantes de toda a rede pública estadual e alunos de escolas municipais de Belém e outros 140 municípios fazem hoje e amanhã as provas de língua portuguesa e de matemática do Sistema Paraense de Avaliação Educacional. O sistema é utilizado pela Secretaria de Estado de Educação como instrumento para que a gestão escolar possa obter informações sobre o rendimento dos alunos. Com base nos resultados, são planejadas as ações de ensino. E vamos falar agora de economia paraense. De acordo com o Diese, aqui no Pará, até setembro de 2015, o setor do comércio já perdeu mais de 1.600 postos de trabalho. Número que representa 1% e que pela primeira vez caiu nos últimos 12 anos. Nossa equipe de reportagem conversou com um economista para entender a situação. A crise econômica no país é a responsável pelo aumento da inflação e da queda na geração de empregos. Aqui no Pará, o setor do comércio teve queda de quase 1%. Nós estamos chegando no final do ano com o pior desempenho que nós tivemos nos últimos 10 anos. Tem 10 anos que a gente não vivencia uma queda de emprego tão forte. Aliás, não vivenciamos queda de emprego. A gente vinha com dados positivos de emprego e incluindo aí as contratações temporárias. Esse ano tudo está menor. E não é só o comércio. Outros setores também estão coligados. Mas isso é cíclico. Daqui a pouco a gente passa por isso. Mas, infelizmente, o dado não é bom. Então, vamos esperar que, na verdade, para o ano que vem, nós possamos estar no final do ano falando de coisas melhores. Segundo o Diese Pará, de janeiro a setembro foram 69.978 admissões, contra 71.592 desligamentos, gerando um saldo negativo de 1.614 postos de trabalho. No mesmo período do ano passado, o resultado foi melhor. E o saldo positivo ficou em 1.080 postos de trabalho. Essas quedas geram impactos na economia do Estado. O Estado, na verdade, ele não é uma ilha. Então, ele sofre influências de todo o Brasil. Então, o Brasil todo passa por essa flutuação da economia que outros países já passaram e continuam passando. E que agora, somente agora, nós estamos, esse ano, que nós estamos vivenciando isso aí. Mas, como é um ciclo econômico, ele, na verdade, vai ter baixa, vai ter alta. Então, eu acredito que, durante dez anos, vivenciamos uma situação boa. A tendência é que esses solavancos que estamos passando agora, ele haja equilíbrio e que a gente possa, na verdade, caminhar novamente, como já caminhamos há algum tempo atrás. Além do comércio, outros setores apresentaram quedas nos postos de trabalho. O setor da Constituição Civil foi o mais afetado. Foi o que mais contratou ao longo de um período e o que mais também teve desempenho fraco. E o pior é que a Constituição Civil, na hora dela crescer, ela traz junto com ela três outros setores, inclusive o comércio. Na hora que ela cai, o comércio é um dos principais afetados. Então, essa queda muito forte no comércio está aliada também ao fraco desempenho ou não desempenho do setor da Constituição Civil, não só no Pará, mas em todo o Brasil. Em Belém, quem tem emprego fixo se especializa para mantê-lo. A gente tem que estar se renovando cada vez mais, né, treinamento, fazendo novos cursos e correndo atrás. Sempre tem que estar se atualizando para poder estar inserida no mercado de trabalho. Eu sou profissional liberal, então eu sempre tento prospectar novos negócios. A gente tenta buscar ofertas, novidades e atender a necessidade do cliente também, né. Já quem ainda não ingressou ao mercado de trabalho procura alternativas. Estou fazendo um curso de informática, estou melhorando o meu currículo também, porque o mercado pede isso. Segundo o economista, haverá possibilidades de crescimento nos postos de trabalho, porém ele será a longo prazo. Podemos ter um equilíbrio, né, podemos estar gerando pontualmente aqui ou ali, mas eu acredito que a volta do emprego vai se dar daqui a mais algum tempo, né. Eu acho que a partir do segundo semestre do ano que vem, se a economia andar, que a gente espera que ela ande, tendo um equilíbrio maior nas despesas e receitas do próprio governo, no desempenho maior da compra, a volta do poder aquisitivo, eu acho que a gente pode ter um equilíbrio no final do ano que vem. Até lá, nós vamos ainda passar por imensa dificuldade, como estamos passando nesse exato momento. O furto de energia elétrica é um crime que onera não só a concessionária de energia, como também os consumidores. Em nosso quadro de direitos, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre o desvio de energia elétrica. Esse ano, a população paraense sofreu diversos reajustes na conta de energia. E para que a gente possa entender de que maneira isso tem impactado na vida do consumidor e, consequentemente, trazido outros problemas, a gente vai conversar hoje com o advogado Paulo Barradas. Doutor Paulo, deixa a gente entender. Como é que a gente pode relacionar, de repente, esse aumento na tarifa de luz e o consequente aumento também do furto de energia? Quer dizer, aquelas pessoas que não têm condições de pagar a real tarifa, acabam furtando. Há uma relação íntima entre o furto de energia, que é um crime, e talvez o crime não seja só o furto, dependendo da forma como ele é obtido, pode ser um furto simples, um furto qualificado ou até um estelionato, e o aumento tarifário. O fato é que, periodicamente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recebe uma planilha das empresas que relatam o custo da energia elétrica. E esse furto entra no custo. E aí, quanto maior o furto, maior o custo. É claro que ele não é o único elemento que vai indicar o reajuste. É claro que some-se ao reajuste o despreparo do poder público, a falta de previsão, que, eventualmente, o poder público joga a culpa em São Pedro, a falta de investimento das próprias empresas, que concentram a maior parte da captação de energia elétrica de uma única fonte, quando temos outras tantas disponíveis, e também o furto de energia. Sendo que o furto de energia, ele é um perigo mais próximo do consumidor, do consumidor correto. Aquele que furta, ele normalmente faz uma ligação clandestina e precária. Essa ligação precária, além de onerar a conta de energia elétrica, porque ela vai indicar maiores reajustes, porque essa energia está sendo furtada, ela também cria perigos, inclusive de incêndios e outros sinistros, que podem envolver não só a casa de quem está furtando, não só a casa do delinquente, mas a casa, as casas vizinhas, as casas contíguas. Então, quem furta energia está cometendo crime, é um inimigo público e deve ser denunciado. Com um detalhe, não é só a residência que é envolvida em furto de energia elétrica. Já foi constatado em várias cidades do Brasil, furto de energia elétrica por partes de empresas ligadas ao comércio, e até a indústria. Isto é um absurdo e deve ser denunciado, porque quando a gente denuncia, a gente também está exercendo a cidadania. A cidadania não é só exercer direitos, também é cumprir deveres. O que a gente entende, o que as pessoas, na verdade, querem, elas acham que fazendo essa ligação irregular, os chamados gatos, ela vai pagar menos, mas no final todos pagam pela conta dela. Aí, mais ou menos, é essa a matemática. É, há duas formas de fazer o gato. Ou uma ligação clandestina que traz a energia elétrica de uma forma paralela, sem passar pelo registro, e eu desligo o registro, fico recebendo só essa energia que não conta, quer dizer, eu não pago nada. Ou então, eu desligo links no meu medidor e pago menos. Ambas são criminosas, ambas são prejudiciais a todo mundo, e ambas não devem ser feitas. O pior é que se percebe que, quando tem um vizinho no gato, ao lado de outro vizinho, que é uma pessoa honesta, séria, que não tem gato, enquanto a pessoa honesta tem que se virar lá no ventilador, economizando, o vizinho que está no gato está com a casa toda cheia de ar-condicionado, ar-condicionado na sala, em vários locais, porque ele não paga energia elétrica, então não quer nem saber. É este tipo de gente, que é extremamente nociva, deve ser denunciado, para que o Estado, então, possa agir e reprimir esse tipo de crime para que o resto da sociedade não fique onerada por isso. Doutor Paulo, a resolução da ANEAL, ela prevê que, se for detectada essa fraude, a concessionária de energia, ela tem o direito de cobrar tudo o que foi consumido sem o devido registro. Quer dizer, o consumidor vai pagar, na verdade, muito além do que ele consumiu, às vezes. Sem dúvida. Aí há um probleminha de caráter jurídico, a resolução da ANEAL não é lei, ela é uma resolução, logo, ela vale internamente dentro de quem adotou essa resolução e não vale, não atinge o consumidor. E a companhia, para cobrar do consumidor, ela tem que provar que ele usou aquilo ali, porque o código do consumidor diz que o consumidor ficou obrigado a pagar tão somente o que consumiu. Então, tem que ficar caracterizado que ele consumiu aquilo ali. Não é possível fazer uma estimativa, ah, porque o seu consumo histórico era esse, consumo histórico não significa nada, porque eu posso desativar equipamentos em casa. Todos nós, agora, com esses sucessivos aumentos de energia, do quais nós somos reféns, nós mudamos vários procedimentos em casa. Trocamos, muitos trocaram as luzes por luz de LED, que é extremamente econômica, desligaram equipamentos eletrônicos, principalmente aqueles que consomem mais, micro-ondas, aparelhos que gastem muita energia porque têm resistência. Aparelhos que gastem muita energia porque têm resistência. Então, esses aparelhos que são desligados, que são desativados, eles vão ter um impacto a favor do consumidor no final do mês. E a empresa não pode usar este impacto a favor dela. Dizendo, não, mas como todo mês você consumia X, você tem que continuar consumindo X quilote, ninguém é obrigado a continuar consumindo aquilo que a empresa quer. Eu costumo dizer em sala de aula para os meus alunos, quer dizer, então, que se eu tiver três carros na minha garagem, eu sou obrigado a consumir 30 tanques de gasolina por mês. Isto é um absurdo e é uma prática proibida pelo Código do Consumidor. Dr. Paulo, tem outra questão que a companhia, se ela constatar que foi feito esse furto de energia, ela deve cobrar o consumidor, não sendo pago esse valor, ela corta o fornecimento, mesmo sendo a energia um bem essencial? Pois é, aí é que está. O que ela deve cortar é o fornecimento clandestino. Esse fornecimento clandestino deve ser imediatamente cortado porque ele sobrecarrega a quantidade de energia que está sendo levado para o transformador daquela localidade ali e provavelmente ou vai resultar num desastre, num acidente, numa catástrofe, ou então na suspensão do fornecimento porque o sistema vai ficar infartado e vai acabar desligando e faltando para todo mundo. A partir daí, a situação tem que ser trazida à luz da lei e a pessoa tem que se responsabilizar pelos seus atos cometidos, se é que foi ele que cometeu. Eu quero deixar claro que hoje os medidores, eles ficam na rua e na rua é relativa à fiscalização que o consumidor tem sobre isso. Antigamente, o medidor ficava dentro da minha casa e era problema meu, aí eu concordo. Hoje não, fica na rua, aí o problema não é só meu porque a segurança pública também não é aquela que nós desejávamos e aquela que a Constituição Federal prometeu. Então, como está na rua, é discutível a minha responsabilidade sobre esse medidor aí. Mas, a situação tem que ser trazida à letra da lei e o fornecimento, ele deve continuar existindo. Como volto a informar, a resolução da ANEL não é lei e ninguém está obrigado a obedecer. A Constituição determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, se não em virtude de lei. Obedece às resoluções da ANEL aquelas empresas que são vinculadas à ANEL lá e que têm responsabilidades com elas e que subordinam elas. O resto da população não se subordina à ANEL e aí depende da lei. Se não existe lei e se a empresa se recusar a fornecer, deve procurar o Poder Judiciário e normalizar a situação. Doutor Paulo, a gente tem uma dúvida de um telespectador, ele é de Anandê, o Ael Marcos. Ele diz o seguinte, que o medidor dele, a concessionária, foi lá fazer um ajuste porque estava irregular e ela foi cobrar uma tarifa que disse que não estava sendo cobrada na conta dele, um fornecimento a mais. Ele quer saber se isso é possível. A empresa, por vezes, faz isso. Eu quero dizer lá ao nosso ouvinte que ele deve recusar esse pagamento, buscar o auxílio de um advogado, um advogado particular, um advogado público e deve impedir essa ilegalidade. Ele está sendo vítima de uma ilegalidade, que é aquilo que eu falei. Ah, o seu consumo histórico era um e você vai ter que manter esse consumo histórico. Ninguém é obrigado a manter consumo histórico. Ninguém é obrigado, já pensou, os donos de supermercado. Não, o que você comia ao longo do ano passado era tantas calorias por mês, então agora você vai ter que comer tantas calorias por mês e fica todo mundo proibido de fazer dieta. Isto é impossível e, certamente, a assistência do Poder Judiciário normalizará a situação e impedirá essa agressão que ele está sofrendo. Então, geralmente, doutor Paulo, a gente sabe que os problemas na conta de energia são as principais queixas dos PROCONs de todo o Brasil. Nesses casos relativos a problemas com a concessionária, furtos de energia, cobranças indevidas, o consumidor geralmente tem que procurar o PROCON? Deve procurar o PROCON. Aqui no PROCON do estado do Pará, nós temos um posto da celpa dentro do PROCON. Este posto da celpa dentro do PROCON, ele não age como o PROCON. Então, atenção ao consumidor. Então, quando você vai buscar o PROCON por problemas com a celpa, dirija-se ao PROCON. Se for indicado para resolver junto ao posto da companhia de energia que está lá dentro do PROCON, se recuse a isso. Então, busque o Ministério Público de Defesa do Consumidor, porque esse sim vai resolver o seu problema. Porque você não vai pedir a solução do seu problema para quem está criando o seu problema. Evidentemente, isto não vai resultar em absolutamente nada. Então, se você não conseguir ser atendido a contento pelo PROCON, como deveria e como a lei determina, busque então a promotoria, o Ministério Público de Defesa dos Direitos do Consumidor, que aí sim você vai ter todo o atendimento. Eu quero crer que o PROCON já tenha resolvido essa situação, mas, de qualquer maneira, fica a informação. O posto lá da empresa, da companhia que distribui a energia elétrica, que fica dentro do PROCON, não funciona como PROCON e não pode orientar a solução de casos. Ele é parte interessada e não pode, de forma alguma, promover nenhum tipo de conciliação. Quem promove é o PROCON. Essa responsabilidade é do PROCON. Tá certo. Obrigada pelos esclarecimentos, doutor Paulo. Eu aproveito para lembrar que o advogado Paulo Barradas está conosco aqui todas as quartas-feiras. Você pode sugerir temas e também mandar perguntas para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. O preço do pão consumido pelo paraense continua em alta. O reajuste alcançou quase 14%. Índice superior à inflação, que fica em torno de 9%, por causa da alta do dólar. Segundo as pesquisas do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará, o Diaese, efetuadas em padarias, mercearias e supermercados da Grande Belém, o quilo do pão francês está bem mais caro. Somente no mês passado, o reajuste no preço do quilo foi de 3,03%. Ainda segundo o Diaese Pará, o preço do pão francês consumido pelos paraenses teve a seguinte trajetória de alta nos últimos 12 meses. Em outubro do ano passado, o quilo do pão careca foi comercializado em média a R$ 8,01. Dezembro de 2014, já estava custando em média R$ 8,08. Iniciou o ano de 2015 com nova trajetória de alta, custando R$ 8,13. E no mês passado, com a nova alta, foi comercializado em média R$ 9,19 o quilo. O preço do pão varia de acordo com o local de venda e oscila entre R$ 7,00 e R$ 11,00 o quilo, ou entre R$ 0,35 e R$ 0,55 a unidade de 50 gramas. Para ter mais fluidez, o trânsito na capital paraense está passando por algumas mudanças. Entre elas, a implantação de binários e a instalação de mais de 15 radares. A população terá que ficar atenta e se adaptar a essas modificações. A instalação de binários nas travessas Lomas Valentinas e Angostura começou neste mês. Segundo a Superintendência de Mobilidade Urbana, a mudança deve melhorar o fluxo do trânsito. Quando a sinalização for implantada, o binário vai funcionar na travessa Lomas Valentinas, sendo mão única, no sentido Antônio Verdosa e João Paulo II. Já a travessa Angostura será mão única no sentido inverso. João Paulo II, Antônio Verdosa. Quem trabalha no perímetro aprovou a mudança. Achei interessante, que flui melhor o trânsito, evita congestionamento. Uma única sempre melhor para quem dirige, para os pedestres também acho que é uma boa. Além da implantação dos binários nas travessas Lomas Valentinas e Angostura, o trânsito de Belém sofreu outra mudança. Agora, quem trafegar aqui pela Avenida Almirante Barroso terá que reduzir a velocidade para 50 quilômetros. A mudança na velocidade da via mudou por conta da instalação de novos radares. Antes a velocidade era de 60 quilômetros por hora. Agora a velocidade permitida é abaixo dos 50. Para alguns motoristas a mudança não agradou. É complicado, né? Porque a gente precisa, em certos pontos a gente precisa correr um pouco e não consegue. Tem que reduzir a velocidade, tem horário para cumprir, aí fica meio difícil, né? Já para outros, a segurança vem em primeiro lugar. Eu acho que o trânsito está muito violento aqui, tem acontecido vários acidentes. Então agora a gente está procurando andar na velocidade correta para que venha diminuir as mortes e acidentes aqui nessa via. Dá um pouco mais de segurança para as pessoas também. Em mais nove pontos da capital parainse foram instalados mais 15 radares. Esses novos radares estão localizados na Avenida Pedro Ávarez Cabral com a passagem Mucajá e outro com a travessa Dom Pedro I nos dois sentidos. Outro será na Avenida João Paulo II com a Humaitá nos dois sentidos. E outro com a travessa Mauriti também nos dois sentidos. Em frente ao Batalhão da Polícia Ambiental também será instalado outro radar. Na Avenida Perimetral em frente ao antigo NPI e na Avenida Senador Lemos com a Doutor Freitas serão instalados radares nos dois sentidos. Na Doutor Freitas com o Senador Lemos o sentido do radar será a Bairro Centro. E na Avenida Centenário com a Rua Major Seda será nos dois sentidos. É importante lembrar que a ultrapassagem de faixas, sinais e limites de velocidade poderá gerar multas e até pontos na carteira. E falando de trânsito, uma boa notícia. No Brasil, o número de crianças que morrem no trânsito diminuiu em 10 anos. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, que foi divulgado nesta segunda-feira, comprovou que o Brasil reduziu em 36% o número de mortes de crianças de 0 a 10 anos no trânsito entre os anos de 2003 e 2013. Em 2003, foram 1.621 mortes e, 10 anos depois, o número caiu para 1.054. Os dados de 2013 são os mais recentes disponíveis. Um dos principais motivos da redução na morte de crianças no trânsito é a Lei da Cadeirinha. Mais de 500 crianças foram salvas, tanto as ocupantes de veículos motorizados quanto as que se deslocam a pé ou de bicicleta. Uma amostra que mistura Amazônia e surrealismo está aberta em Macapá, no estado do Amapá. A exposição Anacronismos reúne 17 obras de arte produzidas por 45 acadêmicos da Universidade Federal do Amapá. O espaço pode ser visitado até esta sexta-feira no Bloco de Arte da Unifap, das 2 às 5h30 da tarde. A universidade fica na rodovia Juscelino Kubitschek. A exposição conta com trabalhos de fotografias, pinturas, instalações e outras intervenções. E você acompanha ainda nesta edição, mais de 1.700 vagas para o Procel da UEPA estão disponíveis no Pará. O trabalho desenvolvido pela APAE. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre educação superior. O Procel 2016 da UEPA oferta 1.700 vagas distribuídas em 22 cursos de graduação. Este ano, o curso de fisioterapia em Belém, nas categorias cotista e não cotista, é o mais concorrido. Este ano, a Universidade Estadual do Pará adotará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem como critério de avaliação do Procel. Na condição de cotista, o segundo lugar ficou com o curso de Biomedicina, com 212 inscritos. Cerca de 33 inscritos para uma vaga. O curso de licenciatura em Educação Física em Belém ficou com a terceira posição. São 195, 10 inscritos na disputa para cada uma das 10 oportunidades. A Universidade reserva 40% das vagas aos candidatos que estudaram o período do ensino médio em escolas da rede pública brasileira. Na hora da matrícula, também deve ser atribuído um bônus de 10% sobre a média aritmética das notas obtidas no Enem, aos estudantes que concluíram o ensino médio em escola pública do Estado. Médicos e enfermeiros vão orientar indígenas sobre cuidados com a saúde em aldeias de Macapá. A ação acontecerá nesta sexta-feira. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a ação pretende evitar a propagação de doenças comuns nas aldeias, como diarreia e malária. Uma equipe formada por dois médicos, um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem farão palestras educativas aos indígenas. Além dessas orientações de saúde, eles também passarão por verificação de pressão arterial e serão encaminhados para exames mais complexos de saúde. A ação vai acontecer em todas as aldeias de Macapá e poderão participar indígenas de várias idades. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Música No município paraense de Cametá, o dia deverá ser parcialmente nublado com chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima chega a 34. No município de Sinop, no Mato Grosso, a quinta-feira será de chuva. O dia fica encoberto e a chuva aparece no período da tarde e também da noite. Os termômetros marcam temperatura mínima de 26 graus e máxima de 33. E na cidade de Lábrea, no estado do Amazonas, o tempo fica encoberto sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 34. Música Começa hoje o terceiro Congresso Nacional de Diversidades Etno-Raciais. No evento haverá várias discussões sobre as desigualdades e sobre alternativas para combatê-las. Carolina Guimarães tem mais informações. O Congresso inicia agora no dia 18 e segue até o dia 21 de novembro. É a primeira vez que ele acontece a nível nacional. Para falar sobre ele, isso aqui é o meu lado, a coordenadora desse evento, professora Helena Rocha. Professora, muito obrigada por conversar conosco. O Congresso tem que objetivo, professora? O Congresso Nacional de Diversidades e Questões Etnico-Raciais, ele objetiva disseminar, divulgar as questões étnico-raciais, mais especificamente dentro da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e também a nível nacional. Agora, na programação, a gente sabe que são uma série de discussões, são muitas as discussões, muitas as pessoas convidadas para fazê-las. Eu queria que a senhora exemplificasse alguma delas e falasse um pouco da importância. Na abertura, nós estaremos com o representante da CETEC, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que é a instituição financiadora da Rede Federal, dos institutos federais, que estará fazendo a abertura. No segundo dia, acontece a reunião da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Brasil. E nesse dia estarão aqui procuradores da República, juristas e membros da Comissão Nacional e Estadual da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, vinculadas à OAB Nacional e à OAB Estadual. E nós estaremos discutindo, principalmente na audiência pública que acontece pela parte da manhã, políticas e estratégias de ação reparadora para as populações negras e quilombolas da região do estado do Pará. No sábado, nós estaremos com representantes dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, os núcleos de estudos afro-brasileiros. Agora, a partir de todas essas discussões, deve sair a Carta do Pará. O que é essa Carta? A Carta do Pará, na verdade, são essas ações e discussões propositivas que ocorrerão durante todo o evento com os anseios da sociedade civil, dos pesquisadores negros, de professores e de alunos também, do que seria necessário para que o artigo 26A da LDB, ele fosse realmente visibilizado e materializado dentro da escola. Agora, a senhora falava também antes com relação às comunidades remanescentes de quilombos que nós temos aqui no estado. Existe também uma discussão que efetive, de alguma forma, uma ajuda para essas comunidades? Sim. Por exemplo, nós temos a comunidade quilombola do Abacatal, que ela fica na região metropolitana de Belém, lá em Ananindeua. Essa comunidade, segundo a pesquisa da Comissão Estadual da Verdade, nós estivemos lá por duas vezes, e essa comunidade tem uma pista de que aconteceu a escravidão negra aqui no Pará, que se chama Caminho das Pedras. Esse Caminho das Pedras é um caminho que um conde mandou construir para ele poder chegar de Canoa, pelo rio, até a casa da sua esposa, vamos dizer assim, para facilitar a visita dele. Então, essas pedras existem até hoje. Essa comunidade, por ela estar na região urbana de Belém, ela sofre com a questão de esgoto dos grandes condomínios que a cercam. E o anseio delas, dessa comunidade dos moradores, por políticas públicas, está justamente em que a sociedade civil, o governo, traça estratégias para que esse serviço de esgoto e haja uma melhoria em relação ao impacto ambiental para os moradores dessa comunidade. Alguma outra consideração que a senhora quer fazer, professora? Só agradecimentos aos fomentadores do Congresso e, em particular, à reitoria do IFPA e à direção-geral do IFPA, Campos Belém, que desde 2005, quando o NEAB foi implantado dentro do antigo Cefete, abraçou a causa e até hoje não mede esforços para que a inclusão étnico-racial ocorra, de fato, dentro desse campo. Muito obrigada, professora, por suas informações. Lembrando, então, que o Congresso segue até o dia 21 de novembro e todas essas discussões deveriam ser assistidas pela sociedade. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E durante o Congresso acontecerá também o lançamento do livro Cartografias de Memórias, que tem como um dos organizadores o professor Agenor Sarraf. Caroline Guimarães conversou com o pesquisador. O livro será lançado no dia 20. Para falar sobre ele, está aqui ao meu lado o professor Agenor Sarraf. Professor, muito obrigada por conversar conosco. O livro, ele é fruto de uma pesquisa. É, na verdade, o livro é fruto de várias pesquisas. De pesquisas desenvolvidas nos últimos cinco anos, de 2011 a 2015, pelo Grupo de Estudos Culturais na Amazônia, que é o GECA, cadastrado no CNPq da Universidade Federal do Pará. Ele reúne 15 capítulos de pesquisas desenvolvidas por alunos do mestrado e do doutorado, tematizando cidade, tematizando golpe civil militar, cultura surda, festas, saberes fazeres como o saber de mulheres da fibra de Jupati, de São Sebastião da Boa Vista, a arte do bicitaxi de Afuá, a arte das varinhas da conquista de Mosqueiro e de Soure, além de festas como a de São Benedito, do bairro dos Urunas, e aí uma presença negra, um saber afro-amazônico. Também a literatura de um grande poeta da Amazônia, paraense, Bruno de Menezes, que tem dois capítulos e discutindo literatura na relação com a história e com a antropologia. Então, o livro está recheiado de uma diversidade de pesquisas que traz esse mundo amazônico em diferentes perspectivas. Por que reunir tudo isso em uma única obra, professor? É porque a gente tem a ideia de que um trabalho coletivo, ele tem a perspectiva de atingir diferentes interesses e públicos e, ao mesmo tempo, ele tem a identidade de um grupo de pesquisa coordenado por mim e pelo Jerônimo da Silva, que são os organizadores, e o grupo de pesquisa UGECA, nessa trilha dos cinco anos, tem feito sempre um trabalho dialogando com a perspectiva coletiva. E uma questão importante é que todo o recurso que a gente apurar com a venda da obra, a gente vai aplicar num projeto social, que é a aquisição de brinquedos para as crianças carentes de Melgaço, porque a ideia de fazer estudos culturais na Amazônia é isso, é uma pesquisa comprometida com a história, com a geografia, com o patrimônio, com a memória de várias pessoas historicamente marginalizadas, mas, ao mesmo tempo, utilizar a pesquisa para o desenvolvimento social e a gente acredita que isso é uma ação social importante. Para quem quiser conferir o lançamento, vai ser aqui no IFPA, no dia 20, durante o Congresso. Exatamente. No dia 20, às 18h30, eu faço uma conferência sobre mundos cruzados na arte marajuara e, às 19h30, o grupo de estudos culturais lança o Cartografia de Memórias, Pesquisas em Estudos Culturais na Amazônia e conta com a presença de todos aqueles que estiverem interessados em conhecer essa importante obra, a primeira obra, inclusive, em estudos culturais na Amazônia, desenvolvida pelo grupo de estudos culturais. Tem alguma outra consideração que o senhor queira fazer, professor? É dizer que fazer estudos culturais na Amazônia é se preocupar exatamente em buscar temáticas historicamente desvalorizadas e trazer à tona essa riqueza da diversidade cultural, da etnicidade, dos saberes desse vasto mundo amazônico, seja do espaço urbano, seja do espaço rural, seja das tradições, seja desse mundo hipermediático. Fazer estudos culturais é estar preocupado com essas inter-relações. Então, o livro, fundamentado teoricamente em estudiosos dos estudos culturais britânicos, latino-americanos, do pensamento pós-colonial, da antropologia moderna e da pós-moderna, mergulha nesse mundo amazônico e procura trazer a riqueza desses saberes para a academia, para que a academia possa dialogar com a sociedade civil e com o público interessado nesses saberes de tradição oral, rural e amazônica. Muito obrigada, professor, por suas informações. Então, quem ficou interessado no lançamento do livro é na sexta-feira, dia 20 de novembro, aqui no Instituto Federal do Pará, o UFPA, na Avenida Almirante Barroso, a partir das 18h30. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Enfermeiros dos municípios da região do Vale do Juruá, no estado do Amapá, iniciaram uma capacitação para utilizar a nova caderneta da gestante e entender as mudanças nas assistências ao pré-natal após a adoção do material. A intenção do treinamento é qualificar os enfermeiros para tentar reduzir o número de mortalidade infantil e cumprir os indicadores do Ministério da Saúde. No próximo domingo, acontece o sírio de Nossa Senhora da Conceição, em Santarém, no oeste do Pará. São 97 anos de devoção à padroeira da cidade. Para garantir a segurança dos fiéis, um plano de segurança foi montado durante o trajeto da procissão e também durante as noites de programação na Praça Matriz. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, ao todo, 100 militares farão policiamento durante o sírio. As forças de segurança atuarão oficialmente até o dia 9 de dezembro, de acordo com a programação da Diocese de Santarém. O Corpo de Bombeiros vai disponibilizar um efetivo de 80 militares, que também atuarão durante a trasladação e o sírio deste domingo. Um grupo de 90 voluntários emergencistas também participarão das duas procissões. A programação oficial da Diocese de Santarém no sírio de Nossa Senhora da Conceição seguirá até o dia 9 de dezembro com o recírio. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de um trabalho que há mais de meio século busca a inserção da pessoa com deficiência. A Pai está presente em 30 municípios do Pará. Aqui em Belém, ela existe há 52 anos. A instituição é um movimento social que luta pela dignidade e a inclusão de pessoas com deficiência. Quando criança, Fábio teve paralisia infantil e tem dificuldade de locomoção. A deficiência não o impediu de trabalhar. Há oito meses é porteiro nessa empresa, mas conseguir emprego nem sempre foi fácil. Devido a ter essa deficiência e um pouco de dificuldade de locomoção, tem áreas de risco que eu não posso ter acesso. No caso, trabalhei na área de consórcio civil, tinha áreas que eu não podia ter acesso. Para Benedito, a cegueira no olho esquerdo nunca foi agravante na hora de conseguir o emprego. Atualmente, tem um ano e sete meses de carteira assinada nesta empresa. E acredita que sempre há com o que contribuir. Para mim, nunca tive nenhum tipo de problema em empresa nenhuma. Sempre Deus abriu as portas onde eu ia. Nunca tive dificuldade nenhuma para arrumar emprego, por causa da minha deficiência. Até porque é visual, mas nunca tive nenhum problema. Sempre Deus abriu as portas para mim, as empresas também. Dayton tem 26 anos, trabalha no setor financeiro e é graduando em contabilidade. É um dos sete profissionais que preenchem a cota para deficientes dessa empresa. Uma conquista para ele. Mesmo pelo fato, a gente não tem que concorrer com as pessoas normais. A gente tem a nossa cota de deficientes, que eu acho que é muito importante mesmo. É uma garantia de lei. É uma garantia nossa conquistada pelo deficiente. A lei é clara quanto à inclusão de pessoas deficientes no mercado de trabalho. A lei é 8.213. Ela tem por objetivo fazer a inclusão social e ao trabalho do PCD, que é o portador com deficiência. Mas há dificuldades por parte das empresas em fazer valer essa legislação. A aplicabilidade dela vai escalonada, de acordo com o efetivo da empresa, que vai de 2 a 5%. As dificuldades que nós estamos tendo no mercado há anos é a questão da mobilidade dos portadores com deficiência. Eu dou como exemplo a questão do cadeirante. O cadeirante tem vários fatores de dificuldade de acessibilidade na cidade, desde a sua residência até o local de trabalho. Então, é um exemplo muito prático e muito bom. Por quê? Porque não temos ainda, por exemplo, em Belém, muitas calçadas uniformizadas, nem rampas de acesso. Muitas pessoas também recebem benefício do governo federal. E esse auxílio é visto por muitas empresas como entrave na contratação de pessoas com deficiência. Então, imaginemos uma pessoa que tem grande dificuldade para chegar ao trabalho, ela vai pensar duas vezes. Se eu já recebo esse benefício, por que ir trabalhar? Então, qual é o estímulo que a pessoa vai ter para fazer isso? Então, os empresários estão procurando estimulá-los a isso. Oferecer, por exemplo, salários maiores do que o benefício, que é o salário mínimo, e benefícios sociais. No dia 6 de novembro, acontecerá o primeiro Fórum de Inclusão Social e Profissional de Pessoas com Deficiência e Menores Aprendizes. Nesse fórum serão discutidas todas as dificuldades de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Quem está promovendo o fórum é o SEAC, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Tecializados de Limpeza e Conservação. Então, são os empresários desses segmentos que estarão presentes. E o SEAC fez o convite a todos do poder público que estão envolvidos no processo, como o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e a Procuradoria Regional do Trabalho. E quem vai ficar à frente do nosso fórum é justamente o desembarcador do Tribunal Regional do Trabalho, o doutor Vicente Maleiros. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto